E aí rapaziada, tudo certo? Minha intenção aqui é fazer um unboxing Gamax GTE Vou trocar o meu cooler padrão da AMD que veio no 3600 E eu tava vendo que tava aquecendo um pouco assim, nada absurdo, mas me incomodando, tava me incomodando um pouco Depois eu vou até posso tirar alguns prints, fazer alguns vídeos de testes de estresse no Rafe Stealth e depois no Gamax no GTE Tem várias linhas desse cooler aqui tem o GTE, GTE versão 2 e tem o GT versão 1 e versão 2 também Então assim, a diferença entre eles eu não vi muita coisa a não ser que o GT é branco aqui em cima e tem uns LEDs em cima, é um pouco mais bonito mas eu não sei se eu vi diferença de desempenho enfim, só o LED que muda assim esteticamente É bem simples aqui, a caixa tá lacradinha, fechada, acabei de tirar da Kabum o cooler um cooler de 12 ele tem RGB e funciona com todos os sistemas aí de sincronização de RGB né, das mais famosas placas aí que você vai ter aqui o dissipador deixa eu não ter uma amassadinho não, tá beleza dissipador padrãozão bem legal também, grande tá certo aqui é ah, um detalhe funciona pra qualquer processador da linha Intel e AMD então aqui você tem a pasta térmica aí eles mandam uma pasta térmica junto que é legal então já tem mais enfim pasta térmica as presilhas pra prender o cooler aqui são os parafusos tô mostrando do lado errado até tô mostrando aqui aqui os parafusos e o controladorzinho RGB pra você ligar na verdade eu acho que é um extensor né um extensor pra você ligar o RGB da sua do seu cooler do negócio aqui bem bacana mas eu acho que já vem né aqui no cooler já temos mas caso você precise de um extensor você pode utilizar beleza manual e bagulho azul beleza bom vou montar antes eu vou fazer o teste primeiro no estressando na barulheira estressando com o Rafe Stealth o Rafe Stealth o 3600 da AMD vou estressar no Arda normal nada de Blender essas paradas acho que não vai ser necessário mas eu vou estressar aqui uns 5 10 minutos tentar fazer um vídeo capturar a tela ou tirar uma foto um print e depois com o GTE GTE Deep Cool Game Max GTE beleza daqui a pouco a gente volta bom eu vou colocar aqui na minha tela rápido pra gente ver lembrando Ryzen 3600 com padrão cooler padrão e ele aqui tá em estoque não tô fazendo nada demais e cara já bateu eu vou limpar aqui sem fazer nada 61 57 graus sem fazer nada não tô fazendo nada não tem nada rodando vou fechar o Google Chrome tá fechado não tem nada o que tem é afterburner só pra ver aqui embaixo aqui em tempo real pra ficar até um pouco mais fácil eu acho mas enfim aqui a gente consegue ver a temperatura também e ainda vou estressar aqui 1 ou 2 minutos só pra gente ver o que acontece tá então iniciei o estresse 100% beleza vou abrir aqui ó 77 graus 78 meu isso aqui vai bater 90 95 tranquilo tranquilo tá vamos ver não mexer em voltagem é não 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 deixa eu ver aqui será que eu mexo na voltagem vou abrir aqui o Horizon Master para conseguir ver com mais detalhes mas eu acho que não 83 graus deixa eu dar uma olhada aqui eu acho que não velho tá bastendo 3863 megahertz geralmente quando eu não tô fazendo muita coisa eu não tenho um profile aqui bem simples você pode ver a voltagem de 1.18 e 3600 beleza aí nesse caso se eu fizer isso ele vai funcionar e vai ficar aí 50 graus às vezes cai pra 40 e pouco mas você acaba perdendo um pouco de desempenho quando você vai jogar enfim ou fazer algum tipo de edição mas a gente por exemplo pode usar depois eu preciso um bucho que eu não acho necessário vou deixar aqui rodando só pra gente ver a temperatura já tá em 86 graus 87 2 minutos o fã tá no talo olha eu não sei agora eu não sei eu não me lembro direito se eu mexi na voltagem e na no clock do processador de qualquer forma eu vou deixar exatamente como tá não vou mexer do jeito que tá lá eu não vou mexer na BIOS nem nada exatamente como tá vou botar outro cooler e a gente vai ver como é que vai ficar beleza então o teste com o cooler da Deep Cool vai ser com as mesmas configurações que tá aqui com o Ray Stealth 3 minutos chegou a 87 eu devo ter mexido na tensão no clock não sei porque ele bate 95 tranquilo bate 95 o que é o limite da AMD beleza 3 minutos deu qual foi o pico aqui 87 graus beleza 3 minutos então eu vou trocar agora e depois mostrar o teste com o outro cooler só pra vocês trocar em curiosidade vamos lá vamos lá tá aqui o meu pc e lá dentro dá pra ver lá ali o Ray Stealth tá trocar depois a gente volta beleza galera voltando aqui agora com o Gamax GTE instalado tá uma coisa que eu já notei de cara de cara eu posso até puxar o histórico aqui pra gente dar uma olhada da temperatura aqui do do cooler lembra eu deixei exatamente como tava da outra vez que eu tirei o Ray Stealth no Ray Stealth ele ia de 50 53 pra cima do jeito que tá aqui ele fica oscilando o clock fica sei lá velho você precisa setar ele eu vou fazer isso depois setar ele pra ele permanecer num clock só numa voltagem só que é provável que você vai ter menos oscilação mas uma coisa deixando do jeito que tá oscilando do jeito que tá já chegou a bater aqui 39 graus isso quer dizer que do jeito que tá já baixou em estoque cerca de 14 graus sem fazer nada isso que eu tô notando agora mas teve um momento que bateu 35 37 aqui bateu um pouco menos 37 bom a mínima aqui dá pra ver 32 e pegou um máximo de 63 na outra eu não me lembro agora nessa oscilação quanto que foi o máximo tá mas de qualquer forma vamos fazer o seguinte do mesmo jeito que a gente fez da outra vez vamos lá deixa eu fechar ah eu tava vendo depois RGB né bom é bonito bacana mas isso pra mim é o que menos importa mas é bem legal tá você consegue sincronizar os LEDs as luzes os efeitos tudo certinho vamos lá vou botar o AIDA aqui pra rodar o stress 3 minutinhos como da outra vez opa fechei sem querer eu não sei ó eu também nem sei se tá captando o áudio aqui no microfone mas pra mim não interessa também eu quero mostrar só o resultado não precisa caramba não precisa ficar bonito necessariamente eu achei eu achei que não tava gravando eu tava assustado mas tá gravando sim vamos lá start 100% taca-lipau 3 minutos beleza eu vou deixar e depois eu dou uma acelerada no vídeo relaxa chegou no 63 ali agora no 68 a outra vez se eu não me engano bateu 87 87 3 minutos sabendo que é muito provável chegar se eu deixar 5 10 minutos chegue em 95 graus já chegou várias vezes comigo fazendo esses testes aqui tanto é que foi por isso que eu decidi comprar outro cooler mas ó um minuto mais ou menos e a gente travou ali no 69 bateu uma máxima de 73 mas a gente ficou no 69 e uma coisa interessante aqui que você pode ver que o clock ele tá um pouco mais alto antes se eu não me engano tava batendo 3 800 e alguma coisa agora a gente tá em 3 900 e isso provavelmente devido a temperatura temperatura mais baixa a gente consegue que o clock fique mais estável pra cima né mas beleza 100% de uso 1 minuto e meio 1 minuto e meio sério sinceramente eu tô achando até que o Red Steel fazer mais barulho a tampa tá fechada exatamente como tava antes 70% 70% 70% uma coisa interessante também é o fato de não de não gerar de não gerar mais calor lá dentro a minha placa de vídeo ela não chega a aquecer muito mas é provável que com o o o arcooler melhor menos calor a placa de vídeo vai esquentar menos ainda então a minha placa de vídeo tipo assim tô jogando bate 65 70 graus sem problema nenhum até menos dependendo do jogo principalmente jogo arcade que eu jogo eu travo em 60 fps e geralmente a minha placa é utilizada sei lá 40% 50% da sua potência máxima então assim provável que juntamente com o cooler a gente melhore também um pouco a temperatura da placa de vídeo embora com ela não tinha problema nenhum beleza pô já deu 4 minutos velho 4 minutos parou no 70 show cara compensa muito acabei de fazer o teste vocês viram agora na mesma hora aqui teste muito bom eu vou setar depois pra deixar estável em sei lá 4200 megahertz eu vejo a voltagem aqui certinha provavelmente vai estar muito melhor mas você pode ver eu parei o teste agora bateu 60 essa oscilação me incomoda um pouco eu vou setar ele pra ficar estabilizado tá então é isso rapaziada bom vou só mostrar aqui só pra curiosidade mesmo vou mostrar aqui pra vocês um pouco do RGB tipo pra mim não faz muita diferença mas pra quem gosta é bonito né só que tipo assim você vai ficar aqui do lado do negócio com o bagulho piscando que nem um louco na sua cara ou a luz muito forte já tem um monitor aqui também mas tipo assim é legal esteticamente pá beleza e um dos motivos de eu ter pegado RGB foi justamente pra não ficar baiano né se eu tivesse pegado por exemplo um gamatis 400 ou ele é verde ou ele é azul aí enfim ficaria meio baiano eu não gosto então eu preciso assim deixa até desligado quando eu quiser eu ligo pra fazer graça tá mas ó tô ligando os efeitos aqui e ele fica sincronizado deixa eu pegar mais aqui né ele sincroniza as cores enfim bem legal bem bacana beleza então é isso aí rapaziada pô gostei pra caramba indico se você tiver lógico você vai fazer overclock colocar 6000 megahertz aqui você vai precisar de watercooler e sei lá nitrogênio líquido e pra cima mas se você é um cara que tem um uso convencional que você vai jogar ou vai fazer alguns trabalhos de edição fazer alguns renderings mais tô olhando pra lá e olhando pra cá alguns renderings mais de boa cara é uma boa em vez de gastar 300 pau no aircooler compra um aliás no watercooler compra um aircooler paguei 650 com frete beleza galera é isso valeu vou enfim até mais é nóis e aí tudo é nóis e aí ae